Os proprietários de restaurantes em Januária aguardam a publicação do decreto para voltar a funcionar em Januária neste período de pandemia. Porém, os estabelecimentos vão precisar se adequar às normas aprovadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Uma vez por semana, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Januária se reúne para discutir temas referentes ao controle sanitário do município. Um total de sete órgãos instituídos têm direito a voto. No último encontro, foi aprovada a flexibilização dos restaurantes na cidade. A reivindicação partiu da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, justificativa apoiada pelo prefeito Marcelo Félix. Observamos que as pessoas estavam fazendo suas refeições sentadas nas calçadas. Então, entendemos que a questão até de higienização dessas pessoas estava sendo prejudicada. Então, flexibilizamos essa situação para atender até mesmo a higiene da pessoa, o conforto do cidadão de Januária, respeitando as normas de fiscalização, respeitando as normas de contaminação, para que essas pessoas estejam mais seguras. Nos próximos dias, o que ficou acertado no comitê será colocado na prática. Carlos Alberto Lima, coordenador da Vigilância Sanitária, explica que antes mesmo da publicação do decreto, os proprietários já podem procurar a coordenação para o cadastramento. Esse decreto tem validade a partir do dia da sua publicação. Mas nós, da Vigilância Sanitária, para facilitar nosso trabalho, devido à demanda muito grande, nós convidamos todos os proprietários de restaurantes para comparecer no departamento de Vigilância Sanitária para fazer um cadastro, para a gente ir até o restaurante e citar as providências que deverão ser realizadas. E falou dos detalhes que cada restaurante terá que se adequar para funcionar. A partir de agora, os restaurantes, apenas os restaurantes, vão funcionar no período de 11 às 14 horas, sem venda de bebida alcoólica, e duas pessoas por mesas. E não permitirá também, se chegar membros da meia-família com quatro, apenas vão ser duas pessoas por mesas, independente, membros da meia-família. Os tarefos vão ser todos descartáveis. E vai ter a demarcação feita pelo proprietário do comércio no solo, um distanciamento de dois metros de uma mesa para outra. O coordenador explica que, durante a reunião do comitê, foi solicitado da Vigilância Sanitária maior fiscalização na zona rural, principalmente por causa do período junino. A Vigilância Sanitária começou a estender seus trabalhos na zona rural. Mas, como vem agora o período de São João, que é um período de festejos, e também vem as festas agora do mês de julho, agosto, na zona rural, então é o seguinte, a Vigilância Sanitária vai atuar com mais rigidez, entendeu? Porque é o seguinte, porque a Vigilância Sanitária está recebendo muitas denúncias com referência a eventos que estão sendo realizados na zona rural. E esses eventos, nós vamos começar a coibir, a partir de agora, de sexta-feira, de hoje, vão começar já a visitar toda a zona rural. Vão estender os trabalhos, especialmente a zona rural. E outra coisa, se nós detectar uma denúncia aqui, alguma pessoa, algum cidadão que está promovendo algum evento e trazendo aglomeração, essa pessoa será notificada, encaminhada ao Poder Judiciário para ser aplicada as penas, que a audiência já foi explicada anteriormente, será realizada nas quarta-feiras. Deve ter muito cuidado da população, das pessoas que chegarem de São Paulo, Brasília, ficar em isolamento social, não promover nenhum tipo de evento, nem festa, nem aniversário, tanto na zona rural, quanto na cidade. A Vigilância Sanitária, de receber a denúncia e comprovar, essa pessoa será notificada e encaminhada ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.